Bom, chegamos ao quarto e último bloco. Vou passar a palavra ao professor Ayub, que vai formular uma pergunta sobre um tema muito relevante, que é o tema da consolidação substancial. Professor Paulo, nós estamos no último bloco, então antecipadamente eu queria agradecê-lo pela presença. Eu quero crer, professor Anto, professor Zé, Marcinha, que foi um programa muito rico e que vai dar margem a outros encontros, certamente. Esse tema da consolidação, na prática nós vimos o que aconteceu, temos consciência do que acontece, mas eu queria ouvir a sua opinião, porque até no projeto isso foi discutido. Você vê muito, doutor João Boazir, a academia discutindo, mas não vê o mundo prático respondendo. Isso traz uma consequência muito grande. A teoria na prática é outra, já dizia o ditado. Na sua opinião, porque isso traz reflexos, inclusive, na aplicação subjetiva do CPC no que diz respeito ao LIT Consórcio. Na sua opinião, deve existir uma fórmula que determine ou não, primeiro explicando o que é, uma consolidação substancial do plano, ou deveria ser processual, ou depende do caso concreto, e quem deve decidir isso? Não sei se foi claro na pergunta, mas seria isso. Eu diria que se tem um desdobramento, três pontos essenciais. Primeiro, o cabimento do LIT Consórcio, nós vamos ver que tem aqui um parâmetro. Segundo, plano único, unitário, só um parêntese, às vezes a doutrina faz diferença entre o único e o unitário, dizendo que o único é o mesmo documento, mas planos separados e unitários seriam um plano só, eu não vejo muita importância nessa distinção. E por último, se é o controle da legalidade ou se compete à Assembleia examinar essa questão, principalmente do plano único. Primeiro ponto do LIT Consórcio, eu acho que a única restrição que existe, inclusive na própria jurisprudência, uma decisão monocrática do ministro Sancelerino, tem que haver um grupo de sociedades. Isso ele deixa muito claro. E nós sabemos que o sistema da lei tem o grupo previsto na lei e o grupo de fato. O problema do grupo previsto na lei, da sociedade por ações, não funciona por uma série de razões. Primeiro, da direita de recesso. Segundo, o projeto previa algumas vantagens tributárias no grupo, cuja principal característica no grupo de direito é a subordinação em várias sociedades, que na verdade não funciona. Então, o que tem ocorrido é o grupo de fato. E o que o ministro Sancelerino fez nessa decisão, ele exatamente disse que o requisito para, digamos, o ajuizamento no pedido de recuperação de forma, em todas as sociedades, no pedido só, que seria um discorso sócio, seria a comprovação de um grupo de fato. Por isso, como o próprio nome diz, é matéria de fato, tem que ser examinado caso a caso. É a única restrição que existe. A lei de falência, se não me engano, no artigo 43, tem uma restrição apenas em relação ao grupo, mas é o exercício do direito político ao direito de voto, que é a única restrição que a lei tem, se não me engano, no artigo 43, que num grupo de sociedade, as coligadas e tal, não podem contar. Então, não há nenhum impedimento na lei de que um grupo de sociedade, provavelmente de fato, por conta da realidade, peça uma recuperação judicial num pedido apenas. Esse primeiro é o ponto que eu acho. Segunda questão, aí, se muito mais delicada, é saber se seria um plano único para todas as sociedades ou se você teria que apresentar um plano para cada um. E terceiro ponto, que eu já vou adiantar, se é o controle da legalidade, se compete ao juiz ou se compete à assembleia de credores. Esse terceiro ponto é de uma complexidade extraordinária, porque mesmo você admitindo que está no controle da legalidade, eu acho que é a caso em que o juiz tem examinado, inclusive, para saber se é ou não o grupo de fato, porque podia estar sendo incluído aí uma sociedade que não está no grupo de fato. O grande problema, ainda que o juiz diga, não, é legal esse plano, pode votar, a assembleia pode rejeitar. Então, na prática, o controle da legalidade de um plano único, que eu acho que é uma coisa extremamente razoável, não para aí, não é o limite por conta da assembleia que é soberana. Não pode dizer, não, esse plano único não vota. Ou vou onde fica o plano, ou então vou rejeitar e decreto a falência. Então, é muito mais difícil do que a gente imagina. Não adianta achar, como eu acho que realmente em muitos casos acontece, que isso está dentro do controle da legalidade. Se o juiz disser, não, o plano único faz todo sentido por uma série de razões. Primeiro, corre o risco de ele estar enfrentando aspectos econômicos e financeiros do plano. Mas superando esse problema, mesmo se ele disser, é plano único, a assembleia pode rejeitar. Eu concordo. Então, é de uma complexidade que nenhuma das duas teorias da assembleia se licita. Essa decisão pode rejeitar o resultado da assembleia, porque a votação do plano único, por exemplo, por uma decisão judicial, pode levar à aprovação do plano dado o contexto dos votos. Pode rejeitar e se rejeitar e contratar os sócios da outra empresa que não está regressando. Pois é, mas a premissa é o seguinte, é muito mais confiável. Mas são duas coisas. Não resolve só dizer se é o controle da legalidade ou se é a assembleia que decide. Não, não resolve. Mas pode mudar a história da declaração judicial, dependendo das circunstâncias. Então, eu deixaria isso em aberto. Eu acho que depende de caso a caso. São certas hipóteses que, evidentemente, não há o grupo de fato em relação a certa sociedade. Aí o juiz não pode deixar. Outros casos há. Eu acho que a tendência seria o controle da legalidade, mas não resolve o problema. Eu posso só fazer uma parte. Eu acho que nesse caso, exatamente, o que o juiz vai fazer é um exame de se há o grupo ou se não há o grupo de fato. Ponto. Agora, se interessa economicamente, se fazer aquele plano único ou não se interessa fazer aquele plano único, essa decisão nunca estará na mão do juiz, porque ela vai estar na mão da assembleia, né? Só vai sair da mão da assembleia se o juiz disser que aqui não tem grupo de fato. Que aí isso não será submetido à assembleia. Apesar de ter até enunciados lá do Conselho de Justiça Federal, dizendo, olha, matéria econômica e financeira não pode examinar. O tribunal tem examinado, olha, tem que ter coisa humanitária, tem que ter juros. Isso é um aspecto econômico e financeiro. Não é uma coisa tão sozinha. Às vezes o judiciário examina. Se fosse a gente não tinha tempo, né? Pois é. Ele examina aspectos econômicos e financeiros. Mas eu acho que é um aspecto importante, Paulo, é que o propósito da lei, que também o juiz tem que levar em consideração, o propósito da lei é salvar a empresa. E pela mecânica do mercado hoje, muitas vezes a empresa não é uma pessoa jurídica, a empresa é um grupo interligado. Então, se você focar o plano por empresa, eventualmente você pode estar beneficiando alguns credores e prejudicando outros. Você não está vendo o todo e quando o legislador tem como proposta salvar o todo. E para salvar o todo, muitas vezes, de forma uniforme e tratar os credores de maneira igualitária, talvez você tenha que optar por essa reunião. Agora, a assembleia é realmente sempre poder agigar. Não, no caso do Oi, a gente teve essa experiência e foi bastante emblemática. No OJX também foi discutido essa mesma coisa. Não, mas no caso do Oi, você tinha empresas do grupo que só tinham dívidas, que concentravam todas as dívidas e outras empresas saudáveis. Então, se você fizesse a votação em separado, o que ia acontecer? Aqueles credores da empresa saudável não iam querer aprovar as clausas e beneficiaram as outras empresas. Então, se você deixar para uma assembleia uma decisão como essa, na verdade, você está inviabilizando o prosseguimento de alguma das empresas do grupo, o que pode afetar o todo. Porque a quebra de uma, às vezes, é indissociável ao destino das outras. E as garantias são cruzadas em geral. Você pode deixar apenas para o interesse dos credores e para a soberania da assembleia, situações como essa da Oi. Eu acho que, e também você não pode deixar o juiz decidir amplamente, de acordo com o que ele acha, no caso concreto. Tem que ter balizas. Então, eu acho o seguinte, que quando houver interligação de relações jurídicas, débitos e créditos entre as empresas, uma certa confusão patrimonial, por exemplo, quando uma empresa dá garantia para outra e entrelaçado isso, é evidente que isto é uma questão que, na minha opinião, tem que ser decidida pelo juiz. Porque o juiz é que vai ser soberano para entender se, naquele caso concreto, realmente o destino das empresas está entrelaçado de tal modo que eles não, você não pode apreciar assembleias separadas. Eu posso fazer uma pergunta? Aí é uma consulta aos advogados sem cobrança de honorários, por favor. Esse tema, para mim, é muito, muito, muito delicado. É muito delicado e muito complexo. Se hoje eu quero participar de uma empresa e contrato o escritório Basílio para fazer uma análise daquela empresa, porque eu quero dela participar, com esse tal, lá na frente eu sou surpreendido com a recuperação de um grupo ou de uma outra empresa que pertence àquele grupo e serei atingido, de forma benéfica ou não, vai depender do destino. O que o advogado vai fazer, então? Qual é a orientação que ele vai dar ao cliente dele? Bom, eu acho que todos estão sujeitos aos efeitos maléficos ou benéficos de uma recuperação judicial. É um ônus generalizado. Não, o que eu quero dizer é que a questão é tão complexa que eu acho que não tem solução. É a questão complexa. É a questão complexa, vocês como advogados, eu fico me colocando na posição, qual a orientação que eu vou dar, porque ele pode vir a sofrer um prejuízo lá na frente. Pode vir a sofrer ou não sofrer um prejuízo, mas pode sofrer um prejuízo. Por quê? Porque você não sabe o que vai ser. Você dá opinião sobre uma empresa que é saudável e o grupo tem outra empresa que pode não estar saudável e que possa... Mas esse é um ônus social, um ônus social que todos nós como prestadores de serviços, além de recuperação, ao optar por privilegiar a salvação do negócio, daquele ente econômico, ela trouxe um ônus a todos os agentes de mercado a terem eventualmente percalços no resenso E aí, se vocês como advogados alertariam o cliente, olha, pode, porque examinar isso... Não, acho que sempre se poderá fazer uma ressalva... Não, mas sempre se poderá fazer uma ressalva de que se uma das empresas de um grupo interligado está em dificuldade financeira, sim, pode haver um risco de efeito... Ela pode não estar em dificuldade financeira, ela pode estar muito alavancada, né? E aí, uma das empresas do grupo pede um financiamento significativo a um determinado banco. O banco analisa a situação daquela empresa que está pedindo, está tomando o crédito, dá uma olhada na situação do grupo como um todo e tal, beleza. Só que aquela, a outra empresa que está super alavancada, entra em recuperação judicial lá na frente antes de amortizar esse empréstimo que foi feito e arrasta todos aqueles bens que estavam... Mas, Márcia, aí houve uma falha de avaliação do banco. Não, não necessariamente. Sim, porque, olha só... Até ele não pode investigar a outra empresa, por onde está sendo decidido. Perdão, Márcia, quando você empresta para um grupo, na realidade, de mercado atual, você sabe perfeitamente que você está emprestando ao grupo e que esse dinheiro será, por infiltração, distribuído pelo grupo. Então, a avaliação do banco tem que ser do crédito econômico. E também do investidor. Ele está levando o exército do banco, de um crédito fornecedor. Mas do investidor também. Mas há uma série de questões que podem levar uma empresa a uma situação... Que hoje é saudável, pode levá-la a uma situação de dificuldade. E aquele, o Quintanilha, que fez uma consulta, entrou numa outra sociedade do mesmo grupo, de repente ele é surpreendido com esse arrastamento. Por isso que eu não... O que eu quero dizer é o seguinte, para mim, como juiz, se eu estivesse lá no primeiro lugar ou se eu tiver que decidir isso, eu torço para que isso nunca aconteça. Porque é muito complicado como decidir, porque, olha só, é a consolidação substancial. Mas hoje o mercado, ele olha para o grupo, ele não olha mais para uma empresa. Até porque, quando você fala em grupo, as empresas, elas trabalham como uma empresa só. É um emaranhado. Então, é um emaranhado. É só o cacharro. Então, a visão, não é só oi, é o AGX. É o AGX, é mesmo. Os grupos empresários, a realidade econômica hoje é que você olha para o complexo de empresas. Você não olha mais para uma empresa. Então, não me parece que essa surpresa seja uma surpresa. Porque, ao emprestar para a empresa X do grupo Y, o banco sabe, ou o credor sabe, que aquele dinheiro vai ser distribuído de acordo com as necessidades daquele grupo. Então, me parece que no mercado de hoje não há essa surpresa. Há essa previsão. Inclusive, os juros são calculados de acordo com o risco do grupo, não da empresa isoladamente. O meu questionamento era outro. O meu questionamento é como se posicionar diante dessa situação que vai acontecer. O que eu acho é o seguinte, tem que se estabelecer balizas. Porque a gente também, a gente está abandonando um pouco o positivismo clássico. Estamos entrando na era do pós-positivismo, que abre um leque de oportunidades muito grande para o operador do direito decidir o caso concreto. Antes, todo mundo muito amarrado com aquela cultura positivista. A sociedade era muito de certo e errado, quase todo o século XX. Agora, a gente também não pode abrir demais para deixar na mão do juiz decidir de acordo com o que ele acha no caso concreto. Então, tem que ter balizas. E eu acho que nesse caso da consolidação, as balizas são principalmente a interligação dos negócios, dívidas conjuntas, garantias em comum, patrimônio comum, sócios em comum. Quer dizer, você estabelecendo que essas empresas indissociavelmente operam em conjunto, você tem aí um grupo empresarial que deve ser tratado como uma unidade. E isso não pode ficar na mão dos credores, ao sabor do vento, ao sabor dos interesses individuais. A Márcia tocou num ponto muito importante. A desconsideração da personalidade jurídica é um outro instituto diverso da consolidação substancial. Não há o elemento de fraude na consolidação substancial. Não, não precisa ter a fraude. Porque há uma confusão, muitas vezes, entre os dois institutos. Não é questão de abuso, nada disso. A minha derrota teve como propósito uma resposta que eu esperava que viesse, que alguns podem entender que é melhor que se apresentem planos em separado. Os sócios dessa empresa são esses, dessas são esses, dessas são aqueles. O plano para ele, ou seja, não haveria a melhor solução, não estou dizendo que é. Poderia ser a melhor solução, não seria a consolidação substancial, para evitar que isso aconteça. Mas analisando mais a fundo, nem sempre, né? Não, olha, por isso que eu disse, é uma situação delicadíssima, muito complicada. Isso foi objeto de muita discussão lá, também no Brasil, quando se falou em consolidação substancial. Muitas vezes, alguém pode ser controlador, um grupo pode ser controlador de empresas completamente diferentes. Por exemplo, ter uma agropecuária, um banco e uma loja de varejo. Aí, realmente, nesse caso, são negócios separados. Aí não faz muito sentido a consolidação. Aí haveria uma contaminação. Agora, quando o grupo é formado por pedaços do exercício da mesma atividade, aí me parece que a consolidação seria mais... É, é um bom padrão. Gostei. Concorda, Paulo? Concordo. Eu só vou encerrar aqui a minha parte. É o seguinte, no caso da Oi, isso ficou muito claro, foi uma petição inicial muito bem redigida, eu posso falar isso, porque foi o BMA e o Basílio. Onde ficou muito claro que você não tinha como separar, por exemplo, duas empresas, elas tinham finalidade de ter os bens reversíveis por questões tributárias. Outra telefonia móvel, outra telefonia fixa, televisão e assim por diante. Ela foi criada, esse grupo, na petição inicial. Eu acho que é fundamental deixar muito claro que se trata de grupo de fato. E isso foi feito na petição inicial. São segmentos, como disse a Ana, são segmentos de um todo. Não, é complementar. A Ana falou, eu achei muito importante, porque às vezes você tem o banco, o varejo e a agropecuária com um grupo econômico juridicamente altamente identificável, tudo certinho, são os mesmos sócios, mas não é um grupo de fato para se fazer um plano de recuperação conjunto. Exato. A questão é muito mais econômica do que jurídica. É muito legal. Professor Sérgio Sartén, quer dar opinião sobre a senhora? Muito bom pensar, Sabrina. Bom, eu acho que ouvindo tudo o que vocês falaram, ficou muito claro. Eu gostaria de tentar concluir com o que eu acho que é a opinião mais correta em relação ao tema da consolidação substancial. Tudo foi dito aqui. A primeira ressalva muito importante é que não há que se confundir consolidação substancial com desconsideração da personalidade jurídica. tem uma tendência em qualquer processo de insolvência, seja recuperação judicial e falimentar, e pensar que há fraude. Isso não deve ser a regra. Tem que tratar como fraude. Não existe, se for lugar de fraude, tratar a fraude como fraude. Segundo caso. Para mim está claro, e a gente tem uma experiência recente de consolidação substancial, ao contrário dos Estados Unidos, que essa matéria é uma matéria para o juiz decidir. Porque, como bem falou o professor José Roberto, se deixar para os credores votarem a Assembleia, os credores que são credores da sociedade, o CNPJ que tem mais ativos, obviamente não vão querer a consolidação substancial. Enquanto os credores que são credores da empresa com a sociedade com o CNPJ, que não têm ativos, que irão querer a consolidação substancial e você nunca terá a consolidação substancial. Então, acho sim que é uma matéria que deve ser submetida à decisão judicial. Só que também concordo que não é uma discricionalidade absoluta do juiz. E você tem que estabelecer critérios. E eu acho que a jurisprudência vem fazendo isso muito bem. Todos esses critérios mencionados pela Ana e pelo José Roberto vêm sendo aplicados de grupo econômico, de direito de fato, controle comum, a interligação de negócios. A Ana bem mencionou isso, é o mais importante. O legislador escolheu salvar a empresa. E a empresa entendida como atividade econômica. Essa empresa, essa atividade econômica, pode ser desenvolvida por várias sociedades. E se isso acontece, não há porquê, dependendo do caso concreto, você tratar essas diversas sociedades como um meio de desenvolvimento daquela atividade econômica. E, dentre outros requisitos para a consolidação substancial, que aqui não foi mencionado, tem a questão do benefício socioeconômico de você aplicar a consolidação naquele caso concreto. Muitas vezes fica evidente para o juiz que aquele caso só tem solução se todas foram tratadas de forma conjunta com um plano único ou unitário. Então, eu acho que assim, tentando concluir e dando a minha opinião, até com base no que outros países que aplicam a consolidação substancial mais tempo fazem. Lá nos Estados Unidos também não é matéria para os credores votarem em Assembleia. O juiz é que detém. E a nossa lei se inspira na de lá. Na de lá, exatamente. Então, eu acho que a matéria para o juiz decidir, há critérios já fixados pela jurisprudência, e um deles também, até que eu mencionei antes de abrir esse painel, é a da não surpresa. Em muitos casos, você sabe, aquele credor, ele deu crédito numa sociedade, por exemplo, estrangeira, que emitiu bondes lá fora, e na indenture, consta que ele está tomando o risco da operação no Brasil. Isso acontece várias vezes. Então, você não está surpreendendo aquele credor, ele compra aquele papel sabendo que, em caso de dissolvência, ele poderá se submeter a um processo de dissolvência no Brasil, por conta da operação justificada. Vocês alertam isso? Normalmente, sim. O pessoal se repasse para a cera. O pessoal se repasse para a cera, para evitar a surpresa. Exatamente. Então, acho que os requisitos estão sendo fixados pela jurisprudência, é a matéria para o juiz decidir, e, mais uma vez, o objetivo do legislador foi salvar a empresa, assim entendido como atividade econômica, e não o CNPJ específico. Exatamente. Então, essa é a minha opinião. Bom, mas aí, só para concluir, desculpe, dizer, só para entender. Aquilo que o professor Paulo falou, porque, diferente dos Estados Unidos, a Assembleia pode rejeitar, aqui no Brasil. O plano. Isso. Vai rejeitar o plano e não o plano único. Mas aí, a gente vai rejeitar. Mas, até a Assembleia, a Assembleia vai saber que, se ele rejeitar, ele vai quebrar. É, ele já vai fazer isso, não, do que ela. A valência é melhor para mim, do que eu. Não sei o que pode ser que seja com um acordo, pode ser que seja. Então, se tiver objeção, isso, esse é o grande problema. Ah, é o que a lei permite. Se tiver objeção, vai ter uma... Vai ter que votar. Essa é a minha dificuldade, entendeu? Por isso que eu quero chegar à minha conclusão, dizer o seguinte, eu não sei como resolver isso. Eu acho que, tanto do seu ponto de vista legal ou nas mãos dos credores, resolver isso vai trazer problema. Não, mas não tenho dúvida. Eu acho que... Caso a caso, não tenho dúvida, agora é o juiz, é a Assembleia. Mas a experiência mostra que, quando o juiz dá o norte, os credores começam a trabalhar com o norte do juiz. É, a experiência mostra isso. Então, deixa eu dar um exemplo. Desculpa, Marcinha, deixa eu dar um exemplo. Uma das últimas audiências... Audiências, não. Reunião, que eu realizei na primeira vara, eu não sei se alguém aqui estava presente. No caso, vai ali? Não. Foi uma... Foi... Eu não me lembro qual era a recuperação. Não era a vara. Foi recente a minha saída. Mas eu marquei uma reunião e alguns advogados que vieram de São Paulo tomaram um susto, porque não entenderam, é uma reunião para tratar disso? Porque o que eu coloquei em discussão foi exatamente isso. Como eu tenho muita dificuldade em saber, Paulo, qual é a melhor solução, se é a consolidação substancial ou não, eu não coloquei na mão deles. Eu discuti com eles o que seria melhor. Uma discussão saudável, uma discussão... E dentro do espírito da recuperação. E dentro do espírito da recuperação. Exato, é isso. A gente tentou ali encontrar... E chegamos a uma conclusão, que a consolidação substancial, naquele caso, era a melhor solução. E isso tudo na sentada... É sempre melhor assim, né? Sempre melhor. É uma lei de amplo debate entre credores e devedores, até no aspecto da... Aliás, o que você colocou aqui, Ilda, é muito importante. Uma prática que também os juízes de recuperação poderiam passar a adotar, é fazer sob determinados termos algumas audiências públicas. O princípio da colaboração, olha, está no artigo 6º, está no artigo 6º, eu já fazia isso antes do CPC, mas tem que se criar o quê, João? A cultura. Eu fiz uma audiência, no caso Morada, eu fiz uma audiência em conjunto com o colega de Fazenda Pública, porque havia interesse comum, num determinado ponto que eu não me lembro agora. O colega tomou um susto, isso antes do novo CPC também. Mas qual era a proibição? Hoje, o artigo 6º, que é a Moldo 67 ao 69, ele prevê esse conserto entre as partes, entre todos os personagens ou sujeitos que gravitam em torno do problema. Vamos chegar a uma solução em conjunto. Eu acho que isso é direito. É chegar a uma justiça mais legítima através da participação de todos. Não, sem dúvida. Mas olha, nessa possibilidade de você ter uma objeção, eu lembro o seguinte, que a objeção vai ser votada com o plano único, todos votando. Mas ela vai ser votada com o coro do plano único. Então você pode, embora não resolva 100% dos casos, você dá um encaminhamento. Quer dizer, é evidente que a questão não fica fechada, como você colocou, mas eu só queria fazer isso. Agora a lei pode excluir, a reforma na lei pode excluir a possibilidade de se objetar sobre a lei. Agora isso é uma pena, que a gente não vai ter tempo de discutir a nova lei, infelizmente. Porque isso era uma coisa que a gente deveria discutir. Mas a gente vai ter que ter uma segunda conversa. Ah, a iniciativa sendo sua, isso é legítima. Só vou dar um exemplo. Porque agora eu posso cobrar. A grande questão é o seguinte, será que vale a pena mexer isso num projeto de lei? Eu também me questiono. Deixa a jurisprudência. Essa é uma grande pergunta. A jurisprudência lá pintou a nova lei, que é uma demonstração clara de que essa lei foi fechada. Eu só posso fazer um comentário, que foi minha proposta lá, depois teve uma outra participação de um outro trio, um grupo maior, mas um trio. A minha colocação é o seguinte, vale a pena alterar a lei ou vale a pena pontualmente A gente alterar algumas questões, o juiz é muito bom. É isso que tem, é isso, até porque o resto, a jurisprudência se encarrega. É, essa sugestão do Sérgio, por exemplo, incluir lá que a decisão é agravável. Isso é bem-vindo, são questões pontuais, questões pontuais. Não permitir objeção nesse caso. A decisão é do juiz e acabou. O ideal seria os organizadores desse evento maravilhoso marcarem um segundo sobre apenas o projeto, para se debater os itens do projeto, seria muito útil. Vamos, vamos fazer. Vocês que são os anfitriões. Bom, mas infelizmente a gente está acabando. Vou passar a palavra para o professor Penal, depois pela professora Ana, para que eles façam as suas considerações finais, para a gente encerrar esse evento. Eu acho que foi uma experiência riquíssima. Mas, para ser muito sincero, a gente aprende nisso aqui. Quem tem experiência, você vê que surge. Então, agradecer a Márcia, o Zé Roberto, a Iubi Arame e ao Sérgio, isso necessariamente vai desaguar uma outra conversa, Zé Roberto. Isso é evidente que o assunto transborda o tempo aqui e agradecer de novo o convite. Ana. Eu também queria agradecer o convite, parabenizar os organizadores do evento. É uma iniciativa fantástica esse tipo de debate. e incentivá-los ao segundo round para discutirmos o tão falado projeto, que está gerando já tanta discussão, antes mesmo de ter o seu processamento na Câmara dos Deputados. Bom, muito obrigado a todos. Vamos encerrar, então, a nossa conversa. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.